Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Eles são companheiros, amorosos, toda criança adora e quer ter um. Eu estou falando dos animais de estimação. Cães e gatos são ótimos amigos e companheiros, mas e quando o dono decide se desfazer do animal? É cada vez maior o número de bichos abandonados nos grandes centros urbanos. As justificativas são muitas, mas o que muitas pessoas desconhecem é que o abandono de animais pode ser incluído como crime de maus tratos previsto em lei federal. Para falar sobre os abrigos de animais, eu recebo aqui no estúdio a colaboradora da ONG Sociedade Humanitária Brasileira SHB, Vanusa Lopes. Olá, Vanusa, seja bem-vinda. Obrigada. Também está conosco a advogada especialista em Direito Ambiental, Micaela Minaré Brauna. Olá, Micaela, também é um prazer tê-la conosco. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ver como funcionam os abrigos. A maioria dos abrigos nasce da solidariedade das pessoas. A veterinária Ana Paula, apesar de trabalhar em um hospital particular, dedica todo o tempo livre a uma ONG que também cuida de animais. Eu gosto muito, a minha profissão, para ser veterinária realmente tem que ter esse dom de cuidar, de amar e acho que partiu realmente de mim de querer dar um pouco mais. Então, para isso eu me dediquei, estou sempre resguardo um pouquinho do tempo que a gente tem aqui no hospital para dar uma atenção maior para esses que vêm realmente, que já estão abandonados aos nossos cuidados. Eles chegam e passam por uma avaliação médica. O acompanhamento é de perto e tudo de graça. A melhor recompensa, principalmente, além de eu ver o animal saindo bem, chegou a um ponto de chegar sem andar e sair andando, é a gente saber que esse animal, se Deus quiser, vai conseguir um dono, um lar. Porque aí nessas condições vai ser muito mais fácil a gente conseguir arrumar uma pessoa, um lar, pelo menos um lar por um período, que é o que a ONG também faz, arruma um lar para poder dar aqueles cuidados iniciais antes de voltar para o abrigo ou antes mesmo de ser adotado. O número aumenta a cada dia. Muitos animais que são acolhidos com tanto amor quanto filhotes, anos depois acabam em abrigos, abandonados. Às vezes a pessoa acaba não tendo condições e acha que descartando é a melhor opção para o animal não sofrer. Tem casos, muitos, de problemas de pele, sarna, que o proprietário tem aquele receio de, ah, vai passar para mim, para os meus filhos, então é melhor eu deixar num cantinho que às vezes o animal acaba vindo a óbito por ali. A mudança é a grande vilã. Essa é a maior causa de abandono no abrigo em que a Orsilene toma conta. O motivo maior é que eles moravam em determinado lugar, por exemplo, uma moradia, que era um aluguel, de repente não pode mais ficar ali, tá? Vai para um outro que não pode levar o animal. Esse é um dos motivos bem, assim, característicos, tá? Em média, o abrigo recebe todos os dias cinco pedidos de recolhimento. E esse número chega a dobrar no período de férias, quando as pessoas viajam e não tem onde deixar o bichinho. Aí, acabam abandonando nas ruas. O abrigo tem dois tratadores que ficam 24 horas de olho nos bichinhos. Geralmente é o pessoal que deixa no portão. A gente acorda de manhãzinha ou à tarde. Tem vezes que tem o cachorro, o gato, o cachorro, o grande e o filhote. É desse jeito. As adoções estão em baixa, até porque não é qualquer um que pode levar um bichinho desses para casa. É preciso responsabilidade. No abrigo da Orsilene, os bichinhos só são entregues para o futuro dono, depois de uma entrevista. A pessoa tem que querer, né, claro. Mas, assim, não é todos que podem ter esse animal, tá? Elas vão responder um certo questionário da gente. As principais perguntas é o seguinte, tem que ser maior de 18 anos, né? E que comprove independência financeira, porque um animalzinho, ele gera despesa. Ele gera trabalho, né? Então, a pessoa tem que estar apta para integrar ele na sua economia doméstica, né? A pessoa tem que estar sabendo que ele vive de até 12 anos, 20 anos, se for o caso, de alguns animais, né? Que a gente sabe. Ele tem que saber, enfim, que ele vai ser um componente da família. Tatiana é voluntária no abrigo da Sociedade Humanitária Brasileira. Ela garante que os 200 cães e gatos sejam cuidados até a hora da adoção. É um trabalho que a gente faz porque gosta de bicho, porque não aguenta ver o sofrimento dele na rua. Então, é um trabalho que a gente dedica todo o nosso tempo livre a cuidar, retirar bichos de maus tratos, atender aqueles que estão passando necessidade na rua e cuidar de todos eles que estão aqui no nosso abrigo. A tecnologia ajuda os abrigos a não fecharem as portas. A divulgação nas mídias sociais tem dado resultado. Afinal, eles vivem de doações. A gente precisa de pessoal que tenha disponibilidade, que possa vir aqui na chácara, cuidar, fazer um carinho, ver se está tudo bem, se tem alguém precisando de alguma coisa. E o financeiro também, que a gente vive de doações. A gente não conta com nenhum apoio de empresário, de governo, de político, nada. Realmente são colaboradores que conhecem o nosso trabalho, adotantes dos nossos animais. Vanusa, é difícil mesmo a situação dos abrigos, não é? Sim, é muito difícil porque tem um custo alto, né? E como a gente sobrevive de doação, é necessário que a sociedade também seja colaboradora nessa questão. Não só a doação financeira, mas pode ser com ração, com objetos, utensílios de um modo geral que a gente necessita nesse abrigo. Como é que vocês divulgam o trabalho de vocês para que vocês possam obter as doações? Nós fazemos eventos de doação, sistematicamente, isso acontece aos sábados, em diversos locais aqui no plano de piloto e em cidade satélite. Mas nós também temos um site, em que as pessoas podem visitar este site e ver lá os nossos contatos, conta bancária, se for o caso. Vocês não têm restrição nenhuma com relação ao animal. Encontrou um animal abandonado, vocês levam para o abrigo? Sim, nós temos apenas um limite, né? Porque nós temos uma preocupação que este abrigo tenha uma acomodação necessária a uma quantidade para que não venha a se tornar um depósito. Existe essa grande preocupação, nós temos um limite. Eu acredito que isso é preocupação de todos os abrigos. O abandono, ele pode ser incluído mesmo como crime de maus tratos. Fala um pouquinho sobre isso, Micaela. O crime de maus tratos está previsto no artigo 32 da lei de 9.605 de 98, que classifica como maus tratos. O ato de abuso, maus tratos, lesão à integridade física e mutilação de animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. A pena de detenção para esses crimes é de 3 meses a 1 ano e multa. Existem vários projetos de lei para aumentar essa pena. Uma até do 5.407 de 2009, do deputado Capitão Assunção, que aumenta a pena de 2 anos e 6 meses a 4 anos. E o deputado Beto Alburquer, que é o 5.244 de 2013, se não me engano, ele além de aumentar a pena, ele inclui no rol de condutas ilícitas o abandono, a agressão, o envenenamento e maus tratos de animais. Você acredita que o fato de termos uma legislação que prevê uma pena tão pequena faz com que as pessoas não se preocupem em deixar de promover os maus tratos? Acredito que sim. O direito penal é um motivador para que a pessoa não cometa um ato ilícito. Mas como a pena é de detenção e o menor potencial ofensivo, cabe uma transação penal nesse tipo de crime e outros benefícios da lei 9.099,95. Ou seja, as pessoas sabem... E outra coisa também, o contexto, como é que você sabe se aquela conduta é um ato lesivo, é um maus tratos? É uma conduta subjetiva. Então, o legislador não tipificou o que significa ato de abuso ou maus tratos. Cabe ao juiz analisar aquele caso concreto e aplicar a lei. Por isso que, às vezes, tem alguns casos que não há pena para isso, porque você não sabe. As pessoas olham e acham que aquilo ali não é um maus tratos e não fazem a denúncia. Um exemplo, um proprietário que deixa o cachorro amarrado o dia inteiro, no curto espaço e sem abrigo. Para alguns isso é considerado maus tratos. Para outros, não. Outro exemplo, o cachorro que fica preso sem comida, com pouca água, isso para muitos é considerado maus tratos. Para outros, não. O correto seria não haver nenhum tipo de abandono, não é verdade? Isso é uma preocupação nossa quando a gente vai fazer a adoção. O ideal realmente seria que não houvesse abandono, mas isso é um processo também educativo, que a gente acredita que vai passar um certo tempo ainda para chegar no nível ideal. E que as pessoas sejam realmente conscientizadas de que a posse responsável, que aquele animal, nesta posse responsável, tenha as necessidades básicas atendidas. Como bem foi comentado aqui, ele faz parte de um membro da família e que ele gera despesa e trabalho. Então, é necessário que as pessoas, ao querer adotar, sejam conscientizadas. A gente tem essa preocupação quando a gente vai fazer a adoção, que esse animal tenha uma segurança, que ele tenha um lar, né? Ele tenha um alojamento, um abrigo adequado e que realmente essa pessoa se comprometa que vai dar o atendimento às necessidades básicas. Alimentação, assistência veterinária e que isso é fundamental no processo da adoção. Você acredita que muitas pessoas deixam de adotar? Por quais motivos? Olha, um animal doméstico na casa, realmente dentro dessa preocupação que a gente tem, dá limite às famílias muitas vezes quando quer viajar. Nesse período de férias, aqui em Brasil, a gente sente uma diferença muito grande. Praticamente, ninguém adota. Você acredita que, por exemplo, pela idade ou por esse animal não ter nascido naquele ambiente, por ele ser um animal mais velho, isso também dificulta um pouco, infelizmente? As pessoas também, acontece muito isso. Na velhice do animal, quando ele mais precisa, quando ele fica doente, as pessoas abandonam e descartam. E isso é muito grave, a gente vê isso com frequência. Agora, quando o animal é filhote, realmente existe um interesse muito grande, é bonitinho, parece aquele bichinho de pelúcia. Eles esquecem que ele vai crescer, que ele vai ocupar um espaço, que ele vai gerar despesa e com a velhice surgem aqueles problemas em decorrência da velhice, que são doenças. Isso é muito comum. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Música Música Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os abrigos de animais domésticos. Participando do programa, a colaboradora da ONG Sociedade Humanitária Brasileira, SHB, Vanusa Lopes, e a advogada especialista em Direito Ambiental, Micaela Minaré Brauna. Os animais abandonados são resgatados e vão parar em abrigos, e muitas vezes vivem por lá por anos e anos, aguardando um dia por uma adoção. Geralmente, os bichinhos de estimação, gatos, cachorros, passam a fazer parte da família. Mas nem sempre o cuidado com esses animais vem acompanhado de carinho. Há relatos de maus tratos, abandono, espancamentos, mutilações, envenenamentos, falta de água e alimentação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães em situação de risco. Cerca de 15 animais são deixados diariamente aqui no Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal, muitos pelos próprios donos. Os animais são cuidados e vacinados contra a raiva pelos veterinários. Já os que sofreram maus tratos geralmente são trazidos pela polícia, mas poucos sobrevivem. Quando o animal chega por maus tratos, geralmente eles chegam muito debilitados, muito debilitados. Então, esses animais, eles são encaminhados a eutanásia. O maltrato contra animais é considerado crime. A Lei 9.605 de 1998 estabelece pena de três meses a um ano e multa para os responsáveis pela conduta criminosa. Caso haja mutilação ou lesão grave, a pena pode aumentar de um sexto a um terço. E se o animal morrer, a pena máxima poderá chegar a seis anos. É uma pena pequena, daquelas que caracterizam o crime como de menor potencial ofensivo e, portanto, ela autoriza dentro do processo penal, a chamada transação penal, que permite que o processo seja suspenso e não haja uma punição efetiva. Tanto os animais das zoonoses de Brasília, quanto os do abrigo Flora e Fauna, estão disponíveis para doação. Aqui ele vai escolher o animal ou o animal vai escolhê-lo e ele vai assinar um termo de adoção, se responsabilizando por esse animal. E aí vai conviver com o animal e levar para casa e cuidar. Muito carinho e amor. Micaela, você acredita que se houvesse o maior incentivo do governo, os abrigos, eles teriam mais condições de cuidar desses animais? Acredito. Como não tem incentivo, também não tem fiscalização. Então, é uma pequena parte da população que cuida desses abrigos e acaba que a sociedade desconhece e abandona os animais nas ruas, o que gera, como já foi dito aqui, doenças, maus tratos e acaba aumentando também a procriação desses bichos de estimação na rua, que gera o maior problema para a sociedade e para as cidades. Muitos abrigos, eles fazem a castração dos animais, não é, Vanusa? Sim, isso é muito importante, a esterilização, tanto para machos como fêmeas, evita a procriação desordenada. O abrigo, isso que eu queria colocar, deixar bem claro aqui, ele tem uma grande importância no trabalho, porque ele faz a retirada do animal de rua, que é um trabalho sanitário, ele tem essa característica. Além dele dar uma condição de sobrevivência para esse animal, o abrigo é aquela fase temporária em que o animal fica para ser tratado, que na maioria eles vêm com problemas de saúde, enquanto aguardam a adoção. A gente viu aí o caso de uma médica que trabalha num hospital, mas que dedica o tempo livre também. Muito importante esse trabalho voluntário, não é, Vanusa? Muito importante, sem o voluntário fica difícil a gente realizar o trabalho, não é? E o grupo de voluntário, ele se organiza de uma forma de que realmente cada um tem um compromisso, supervisiona aquele trabalho, vai até o abrigo, porque no nosso caso, da SHB, são tratadores que moram lá e nós moramos fora, né? Na maioria em plano piloto, na maioria dos voluntários trabalham, e esse trabalho é realizado nos momentos em que a pessoa tem disponibilidade. Agora, a educação é muito importante, né, Micaela? A educação do proprietário faria com que muitos animais não fossem parar nos abrigos. A primeira prevenção seria a educação até para evitar a aplicação de penalidades. A convivência harmônica entre os animais e os homens é uma forma de evitar que o direito penal surja. Um exemplo, quando a pessoa pensa em adotar um animal ou aceitar até um presente, ele deve levar em consideração que esse animal pode viver de 12 anos ou mais. Então, ele tem que pensar no gasto que ele terá, com quem que ele deixará esse animal quando ele tiver que viajar em férias, em feriados prolongados. Existem alguns abrigos que possuem hotel para receber esse animal. O que ocorre? Quando você não tem esse discernimento, você acaba sobrecarregando uma pessoa da família, aquela pessoa que não seria responsável pelo animal, e isso acaba gerando os maus tratos. Portanto, aquela pessoa que não consegue cuidar de si, não consegue cuidar de um animal, não consegue cuidar de si. Se ela não respeita o animal, ela não respeita a si mesma. E é nesse momento que surge o direito penal. Ou seja, quando existe aquele rompimento da razoabilidade, da convivência, que deveria ser pautada no bom senso, no respeito, na responsabilidade, as penas surgem para ser aplicadas. Ou seja, o direito penal é um motivador para inibir a prática de uma conduta ilícita, para inibir os maus tratos, para inibir os atos de abuso, as agressões físicas, inclusive as mutilações dos animais. Eu queria colocar aqui, evidenciar a questão da relação do ser humano com o animal, é muito importante, que hoje em dia se aplica a pet terapia, né? Para as pessoas idosas, né? Pessoas depressivas, crianças que são deficientes. E me parece que surgiu agora recentemente, eu vi uma matéria semana passada, que está havendo abertura até levar o animal de estimação dentro do hospital, onde o proprietário está internado. Eu vi também. Então, isso se faz necessário, em muitos casos, né? A importância da relação do animal com o ser humano. Eu queria falar também, Micaela, sobre a questão da posse responsável. O que significa ter uma posse responsável? É você ter aquele discernimento de que você vai ter gasto com aquele animal. Ou seja, como não está previsto dentro da lei do artigo 32, uma modalidade de posse, que seria um maltrato, você abandonar o animal. Então, essa posse responsável seria uma forma de educação, não legislativa. Então, essa posse responsável é você ter aquele discernimento de que você vai ter gastos com o animal, que você tem que ter uma boa convivência com ele, um respeito, uma ética, né? Uma convivência baseada na ética, para que não haja o maus-trato, para que não ocorra nenhuma penalidade prevista no artigo 32. Como é que no abrigo vocês garantem que não vai faltar comida para os animais nem tratamento médico? Nós temos um planejamento, na medida que vai ficando escasso, a gente faz campanhas na mídia, né? Solicitamos as pessoas, os colaboradores que são permanentes. Nós temos um grupo de colaboradores, todas as ONGs têm, né? E fazemos bazar para adquirir renda, rifa, e aí a gente vai se virando, como se diz, para que realmente não falte. Ivanusa, o importante mesmo é a conscientização, não é? Sim, isso é muito importante, a conscientização, a educação da população, porque não se deve abandonar animais na rua, né? Além do problema de ficar transmitindo doenças, esses animais ficam sofrendo, morrem, na maioria das vezes, atropelados. Quer dizer, gera uma situação muito desagradável para a sociedade. E nós que somos, trabalhamos, somos protetores, a gente não tem suporte suficiente para recolher todos os animais, porque são milhares. Então, nós estamos aqui, inclusive, apelando à população que antes de abandonar o animal, pense, recorra a outras pessoas, amigos, onde possa passar este animal, para pessoas que sejam responsáveis e que vão cuidar, de que largar na rua. Nós já tivemos vários casos que a pessoa muda e deixa o animal na porta de casa. São várias as situações. Vendeu a casa, deixou o animal lá dentro, o comprador também não quis. Então, são várias situações, assim, até de horror. Eu entendo, assim, que enquanto não for aprovada a lei que classifica o abandono como ato ilícito, eu acho que os maus-tratos continuarão, porque o abandono é uma das principais causas de transtorno até para a sociedade e para as cidades, que gera uma superprodução. Então, eu imagino que, eu acho que as pessoas devem denunciar um maus-trato, levar esses fatos à autoridade policial para que seja instaurado o inquérito e que se apure se aquele crime realmente é um crime ambiental. Eu acho que isso já é uma forma de inibir esses abusos, esses maus-tratos e as pessoas terem mais consciência de que não se deve abandonar um animal, de que não se deve maltratar. É fácil encontrar ajuda, não é, Vanusa? Nesses casos, na hora que você flagra um animal sendo abandonado ou sendo maltratado. Sim, eu divulgo, inclusive, o meu telefone para contato, é 8172-2817, para fazer orientação. Quando a pessoa se encontra em situação muito difícil com este animal, que muitas vezes está mudando de estado, que está mudando de residência, que não pode levar o animal, a gente procura orientar. A gente não tem disponibilidade para receber todos, mas a gente procura orientar a população nesse sentido. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer, eu gostaria de agradecer também, porque isso aqui é de muita importância, quanto mais houver divulgação nesse sentido, será melhor para os animais. Obrigada. Eu acho um excelente programa, que conscientiza muito a sociedade. E nós ficamos por aqui. Mais na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambientepurinteiro.stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri